O que? Já sabe quem é que tá falando? Quem tá falando? Que eu não tô reconhecendo. Surpresa boa. Quem da família que tem um tempo que não vai aí? O Rodrigo? Isso. Já sabia que era eu, né? Aham. E aí, como é que tá as coisas aí? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo bem, graças a Deus. Tá todo mundo empregado. Bom demais. E você? Já tá todo mundo... Tá todo mundo... Tá todo mundo empregando o que? Hã? E você? O que você tá fazendo de bom? Ah, eu tô vendendo carro ainda. Tá vendendo carro? Aham. Eu tô com uns 10 carrinhos agora pra vender. Graças a Deus. Bom demais, graças a Deus. Nossa, bom demais. É, consegui aumentar a minha frota. Nossa, bom demais, viu? Nossa, fico muito feliz. Deixa eu te falar. Eu tô com notícia boa. O que que houve? Ah, tô indo pro Rio. Tá vendo o correio? Tô. E tua mãe, como é que tá? Oi? E tua mãe, como é que tá? Vai tá bem, graças a Deus. Ela vai vir contigo ou... Ah... Já tô, já, já tô aqui uns 6, 112, já. Já era, na verdade, na verdade, era pra ter chegado já, né? Aí acabou acontecendo... Uai, aconteceu com um pequeno imprevisto aqui comigo. Se o caminhoneiro não respeita mais carro, fiquei de jeito nenhum, né? Uai, fui tanchado pelo responsável de um caminhoneiro aqui. Se eu não tiro o carro da pista, não ia acontecer um acidente com a gente. Aí, graças a Deus, tá tudo bem. Só foi um churro mesmo. Mas não bateu, eu tive que jogar o carro pra acostamento. Acabei caindo dentro daquelas canaletas que se paga da chuva, sabe? Mas foi aonde? Qual a altura? Oi? Eu tô aqui já, aqui na entrada, né, do Rio, já. Ah, tá. Fim em Fadinho, já. Ah, tá. Mas tu veio por onde? Oi? Mas tu veio por onde? Por onde que eu vim? É, tu veio pela Rio... Tu veio pela Rio Santos, ou...? Ah... Tu veio pela Rio Santos? Foi pela Rio Santos, já tô aqui na entrada, já. Ah, tá. Praticamente. Deixa eu te falar. Ah, negócio aqui, eu já consegui fazer... Ah, eu acho que eu quebrei a direção do carro. Ah, faz isso. Aí eu consegui fazer isso. Aí eu consegui fazer contato com o pessoal do segundo, só que já tem duas horas, já, que eu tô aguardando aqui até agora. Você não acredita? Então eu sei que esse problemão aqui... Queria ver com você se tem como você fazer um favor aí pra mim, se não for te dar trabalho. Tu quer que eu vá te buscar? Não, deixa eu passar pra você. Por enquanto, não. Deixa eu passar pra você o número do WhatsApp do pessoal, por enquanto me socorrer aqui. O endereço, tudo certinho. Vê que você consegue comunicar com eles pra mim. Porque eles devem estar chegando. Aí, é... Aqui eu acho que deve ser coisa rápida, porque eu não amacionei a lataria, não. Só foi um assunto mesmo. Aí, dependendo, eles vêm aqui, já consertam, já nem precisam dar esse trabalho, não. Mas aí, talvez, ele vai precisar o quê? De dinheiro ou não, né? Não, não, não. Não, tô não. Não, precisa do pessoal vim socorrer. A gente aqui. Ah, entendi. Mas aí eles devem cobrar. Quem tá aí? Tá tua mãe? Não. Você vai entrar em contato com o pessoal aí pra mim? Pô. Só me tira uma dúvida. Qual dúvida, gente? Eu sou ratão. Sou vagabundo. Eu não vou tomar esse golpe. Mas qual seria o golpe? Só pra mim ficar por dentro. Só pra... Pra ficar perto mesmo, né? É, só pra... É o seguinte. Eu ia falar pra você entrar... Eu ia passar o número pra você. Entrar em contato com o pessoal da mecânica. Aí, certo, ia ser pelo WhatsApp. Lá eu puxava o seu dado. Nome do seu primo. Nome da sua tia. De onde que ele tá vindo. Entendeu? Aí, a mecânica ia chegar. No local, certo? Só que eles não iam trabalhar nem com cartão. Nem cheque na rodovia. Aí, o que que ia acontecer? Eu ia chegar ali e você ia pedir uma força. Então, eu chegar aí. Ah, entendi. Ia ter três, quatro mil. Tá? Pra consertar o carro. Pra chegar aí. Entendeu? Tu me pegou vendo televisão na hora da almoça. Falei, ah, quer saber? Vamos conversar com esse meu... Esse meu primo aqui mora. Eu senti... Não, eu... O macaco velho também. Eu tava ligado porque você tava por dentro. Só que... Vai que cola, né? Vai que... Esse golpe é novo. Esse golpe eu nunca vi, não. Aham. É assim mesmo. Um abraço. Um abraço. Saiu uma boa sorte. Valeu? Valeu, rapaz. Vamos lá.